Quem você pegou ali do pânico? Foi em 2018. Você ficou com alguém ali? Eu não peguei ninguém do pânico, não. Boa pergunta, boa pergunta. Ninguém ali. Os caras sempre acham que eu peguei o... Não, gente. A primeira pergunta que os pedreiros perguntam. É. Pedreiro, a primeira... Segundo pedreiro, aquela Spawn Cat lá. Quanto você comeu? Teve uma vez que eu acabei com o pedreiro, mano. O pedreiro chegou assim, aquela Spawn Cat. Eu falei, é, mano, passa maquiagem até na bunda, você não tem noção, mano. É. E não era? Opa, e quando eu berlei, passando na bunda da mina e vem, 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 vem. Vem com a Spawn Cat na tua cara. É, queria passar na bunda. Aquele puta cheiro de rego, velho. Passava na sua cara. Elas levantavam na cadeira, tinha uma nádega, assim, de pó. Aí o pedreiro, sério mesmo? Eu falei, é, mano, não é tudo isso que você imagina, não. Aí o pedreiro, pô. Então, beleza lá. Manda abraço pro Emílio. Por que irrita? Essas perguntas irritavam. Duas perguntas que não sei se acontece com você também, mas é, conta uma piada. O cara te vê. E pra mim. Beleza? Pô, conta uma piada. Fala, cara, não sou o Aritoledo. Eu não sou um jurado. É, não sei contar piada, cara. E assim, imita aí, imita aí. É, pra você, como eu não imito ninguém, imita aí. É foda. Pra mim é conta uma piada. E o cara vem assim. Porra, velho. Como é que é o Boris? Dá boa noite. Dá boa noite. E do caralho, nós somos uma Santa FG, né? Eu amo. Isso desde Campos. Eu também gosto demais. Quando ele entrou na rádio, nós fomos lá pra comprar as coisas aqui pro negócio. É direto. Ô, bola, beleza? Isso aqui, chamam ele de Ceará. Eu não sei porquê, velho. Por causa do nome regional. Por causa do nome regional. Mas caralho, é carioca, irmão. Não, mas é Ceará pra caralho. Mas pra caralho, pessoal. Eu choro. Fala, Ceará. Não é zoeira dos caras. Ô, bola. Ô, Ceará. Ô, caralho. E ele vai tomar no cu. Não, e foi no meu show. O cara foi no meu show. Bicho, é demais, cara. Demais. Na hora de ir embora, sentindo a foto. Ceará, adorei. Puta, é foda. Bicho, eu dou tanta risada quando eu saio com esse aqui, velho. Eu não sei que caralho. É carioca, pô. Hoje é RGCG, eu quero ver aqui no portão, não foi? Ô, Ceará, tinha uma vida no portão. Verdade, verdade. Ai, meu Deus. Bicho, mas é muito maravilhoso. Ô, Ceará, uma foto aí. Opa, vamos. E aí saiu. O pedreiro parece um... O pedreiro não tá nem... O que você trampa. Não, não, não. Ele quer saber da pôr da paniquete. E aí saiu de mendigo catatá. O pedreiro não tá nem... O pedreiro não tá nem... O pedreiro não tá nem... Obrigado.